Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafa Nicolau, que sou fã de igreja e está com você no mais um vídeo do canal. Mais um joguinho que eu vou querer fazer uma série para vocês. O nome do jogo se chama Old Man Journey. Journey, acho que assim que se pronuncia. Traduzindo seria a jornada do homem velho ou do velhinho. Velhinho não, senão seria Little Old Man. Enfim, vocês entenderam, né? Bom, é um jogo com uma pegada diferente, tá? Eu vou logo avisando aí para quem está acostumado com aquele jogo mais frenético no canal. É um jogo com uma pegada mais diferente, mais focado no enredo, em memórias, em puzzles, certo? É um jogo, assim, eu vou dizer um tanto quanto calmo, comparado ao que estava tendo no canal anteriormente, certo? Para dar uma aliviada, uma relaxada, um cenário nessa aguinha, né? Então vamos dar o... Vou começar aqui. Vamos ver qual é a do game. Jornada do velhinho. Vamos ver que jornada é essa. Ah, e o jogo não tem muito diálogo também. Então vamos ver como é que é isso. Pegou a cartinha e tal. Quem será que é essa carta? Ah, ele entrou. Para fazer a janta? Não. Vai começar a jornada agora. Ah, então... Foi nessa... Ele pegou a carta e na carta chegou uma coisa que tem que fazer a jornada. Então é bom a gente entender o que vai acontecer no jogo, né? Bom, vamos lá. Já posso controlar. Ah, o mecanismo legal desse jogo, galera, é que a gente molda o cenário de acordo com a necessidade da gente. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, eu posso... Ah, tá aqui no dá. Então aqui dá. Aí eu clico para onde ele tem que ir, ó. É isso. Ah, ele vem para cá. Ei, garoto. E... Olha ali, ó. Temos que ir ali, ó. Tem uma casinha ali. Já vejo duas pessoas ali, ó. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir isso daqui. Tá. Eu vou descer isso. Tá. Não dá para descer. Tá. Então vamos vir para cá. Ouvido está coçando. Ok, agora a gente vem para cá. Isso, garoto. Boa. Agora eu posso abaixar esse aqui? Vamos para cá. Eita, só que está cansado, velho. E aí, garoto. Agora a gente... Vamos para cá. O que tem de bom para a gente aqui nessa... Enfim. Ok. Tem que clicar em alguma coisa, será? A gente tem que clicar aqui nesse casal, eu acho. Ah, tem que clicar mesmo. Hum. Ah, ele está lembrando, né? Quando ele era mais jovem e tal. Aí ele aqui e a futura, no caso, esposa dele ali. Interessante. O que é isso aqui que está piscando aqui? Interessante. Interessante. Vamos lá. Eles sumiram. Ah, era uma memória. Não. O que eu não entendi? Grave and Sable. Grave and Sable. Enfim. Ok, o jogo está carregando. Ah-ha. Hotel. Vamos para o hotel, então. Ah, tá. Tem que abaixar. Ah, garoto. Vamos lá. Tinha que abaixar, velho. Ele era muito... Entendi. Vamos para cá. Vamos abaixar isso aqui mais um pouquinho. Aí, garoto. Sobe aqui. Vamos ver o que tem aqui em cima primeiro. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos explorar. Um banquinho. Um banquinho. Vamos lá. Vamos no banquinho logo. Tem um gatinho ali dormindo. Agora que eu vi. Olha que legal. Ele vai sentar do lado do gatinho. Será que dá para falar? Ah, o gatinho vai sair. Interessante. O gatinho foi ali para o canto. Vamos descer. Vamos ver se a gente vai lá. Tentar falar com ele. Ah, não, não. Espera aí. Volta, volta. Não, não, não. Volta, volta, volta. Volta. Dá para vir por aqui. Agora que eu manjei. Ah, até ela não quer subir. Abaixa aqui. Isso. Aí, vem para cá. Olha. Ah, garoto. Aí, vem para cá. Bem mais fácil, né, gente? Vem para cá. Olha, abri a porta. A criança apareceu ali. Espera aí. Não, não, não. Quero vir para cá. Na verdade, precisava que isso aqui subisse mais um pouco. Espera aí. Ele não sobe aqui. Tá, então vamos para cá, então. Não dá para ir? Tá, merda. Então, vamos para cá. Isso. Agora a gente vai vir para cá. Isso. Isso, garoto. Boa. Aí, eu vou levantar. Isso. Agora a gente vem para cá. Olha aí. Vou lá perto do gatinho agora, mano. O gatinho achou que ia fugir de mim, não, mano. Eita, passou um carro ali. Vamos para cá. Estamos subindo a montanha, na jornada do velhinho. Tem uma senhora aqui. Tá, eu fechei na... Tá. Tem um rádio. Não, música chata. Aqui não dá. Não dá para clicar aqui, aqui não. Opa, abri a porta aqui. Tá, vamos para cá. Para cá. Vou subir. Eu estou subindo, mano. Aqui é hardcore. Ah, ele não sobe ali. Ixi, fodeu. E agora? Ah, pera. Já sei. Bota tudo. Bota tudo. Já pensei aqui nas ideias. Vou levantar isso aqui um pouco. Isso, agora a gente vai. Tá aberto. Dá para interagir com a casa e tal. E aí, o que tem para cá? Oh, tem mais caminho. Olha aí. Mas como é que eu vou para lá agora? Tá, eu levanto isso aqui. Isso aqui dá para levantar? Esse pó. Dá para mexer nesse pó? Ah, dá para baixar. What the fuck? Tá bom, né, velho? Consegui abaixar tudo, maluco. Tem um cara tocando ali uma viola. Olha. Nossa, que suja. Dá para... Ah, por que meu mouse fica brilhando quando eu... Vamos subir aqui, ó. E aí, garoto. Hotel. Cheguei no hotel. De la veille. De la veille. De la veille. Olha. Soltou as coisas dele. Vai dar uma sentada. E aí, garoto. Cansado, né, mano? A idade, né? Uf. Tá, eu tenho que interagir com alguma coisa aqui. Vamos ver se é esse senhor aqui. Ó, uma moça dirigindo a combizinha. O cara entrou no carro com a moça. Foi-se embora. E aí, o que isso te lembra? Vai lembrar alguma coisa, quer ver? Ele vai ter alguma memória, acho que dá quando ele era mais jovem. Então, porra, ele na combizinha com a moça lá, né? Interessante, né? Interessante. É uma história bonita, né, gente? Ok. Vamos voltar. Vamos voltar. Anoiteceu? Anoiteceu? Caraca, anoiteceu já, velho. Onde é que eu tô? Será que ele vai pela jornada à noite? Não, né? Acho que ele só vai de dia. Pô, ia ser da hora, né? Se ele fosse à noite. Aí ele só vai de dia, só. E agora? Quando nós vamos? Manjei, manjei. Dá uma levantada aqui. Vamos embora. Será que dá pra chicar isso aqui? Não, não dá. Então, eu tenho que ir pra cá, então. Tem uma casa aqui. Já vi que tem uma casa. Vamos voltar, vamos voltar. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Ah, garoto. O cara é inteligente e o cara... Vamos lá, vamos ver o que tem naquela casa, gente. Vamos naquela casa. Ah, olha, tem dois senhores aqui jogando... Se não for baralha a carta, é um dos dois. Tá, vamos descer aqui no telhado da casa. Não, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Confia, confia. Isso. Legal a musiquinha, né? Só que... Esse aqui não sobe mais, e agora? Ela fodeu. Tu pula aqui? Não pula. Não, 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 não. Fica aqui, fica aqui. Hum, isso aqui levanta. Tá, mas isso aqui é outra coisa. Olha, dá pra mexer na água. Da hora. Ah, dá pra baixar. E aí, o que que tá pegando aí, senhores? Tem espaço aí pra mais um? No caso é um velhinho com um jovem, no caso. Beleza. Deixa ele vir aqui. Pra cá. A gente vai na cachoeira agora? Ah, essa pedra. Não, não dá pra mexer na pedra. Espera aí. Ele anda na água? WTF? Mano, como é que o cara tomou um rolo desse, um velho? Nossa, se eu tomasse um rolo desse, tava fudido, mano. Não dá pra mexer. Será que eu tenho que tomar outro rolo? Eita, porra. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado. Será que eu vim pro lugar certo? Puta merda, fudeu. Acho que é pra cá. Ah, é pra cá, é pra cá. Pra cá, bom. Vamos pra nossa jornada. Chegamos em algum lugar aqui. Chegamos em algum lugar, parece ser interessante. Ah, tem lugar ali pra baixo, ó. E agora? Vou pra baixo ou vou pra cima? Acho que é pra baixo, hein? Vamos voltar tudo. Acho que é pra baixo. Tá, mas... Puta merda. Que se jogou pela água. Opa. Já tem um riozinho aqui com barco. Ah não, o cara tá... Pegando ali, meu. Deu merda ali. Ok, vamos parar aqui. O cara tá consertando ali o... Esqueci o nome desse negócio. Ah, eu clico no negócio e eu posso ver, né? Dá pra mexer aqui? É, dá até pra mexer um pouco aqui, ó. Tô mexendo com o mouse, ó. Tá bom, senhor. Eu já... O que que eu faço? Espera, tem alguma coisa errada. Tem que clicar em alguma coisa aqui, que... Ixi, fodeu. Fiquei preso. Senhor, já pode. Já pode se mexer aí, já. Ah, eu tinha que esperar. O cara terminar de comer o hambúrguer dele pra... Tudo bem. E ele vai ter mais uma... Memória. Vamos ver o que que é agora. Acho que deve ser do trabalho dele, do emprego dele. Quer ver? Olha o hotel lá embaixo. Caralho, que legal. Nem parece que eu andei isso tudo, né? Surpresa. Ele num barco. E novamente ele... Com a mulher, né? Não dá pra dizer que essas três memórias eram as três mulheres, não. Mas será que ela é a mesma mulher? Deve ser a mesma mulher, né? Ele fazendo uma surpresa... Pra esposa dele, mulher dele. Interessante. Que... Que... Mistério, né? Que jornada é essa? Por que que ele tá fazendo essa jornada aí? E tá tendo lembranças da... Provavelmente ele deve estar indo se encontrar com a mulher dele. Já deve estar velhinha também. Deve estar em algum lugar. Deve ser isso. Deve ser isso. Suspeito que seja isso. Já vou dando spoiler aqui. Suspeito do Rafone. Beleza. Olha. Mais um lugar bacaninha pra gente passar. Só que... Isso vai ficar para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Olha como é que pausa o jogo. Espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo de... O Old Man Journey, tá? Esse jogo não deve ser muito comprido, né? Então eu vou fazer série dele no canal, né? Acho que deve dar no máximo, estourando... Acho que uns cinco videozinhos. Cinco quadros, certo? Então... Comenta o que vocês acharam do jogo. E aí, o que vocês acharam do jogo? É um jogo com a pegada mais light, né? Aquele negócio mais de boa, suave, né? É um enredo. É um jogo focado em história, enredo. Então comenta o que vocês acharam do jogo. Certo? Comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.